E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana. E agora, bora pro react. Goku e Bulma resolveram interromper a busca das esferas do dragão para ajudar uma tartaruga perdida a voltar pra casa. Oh, tem dragãozinho lá. Eu agradeço muito por me carregar, sei que devo pesar muito, obrigado pela sua ajuda. Ah, não tem problema, pode acreditar. Eu gostaria de ir andando pra casa. Por favor, isso não faz sentido. Se a gente deixasse você ir andando até o mar, a gente ia perder muito tempo pra chegar, entendeu? Fica quieta, Bulma. Só olha no mapa quanto ainda falta, tá? Você viu essa saga no mangá? Então, eu tinha visto no mangá também. Mas eu não lembro de nada, velho. Eu só lembro que eu tornei. Eu quase posso sentir o cheiro do mar. Que tartaruga mais apetitosa? A nuvem voadora de Mestre Kame. Opa, Mestre Kame! É a nuvenzinha, mano! É nesse episódio. Parem aí, meu irmão. Tiro que me entreguem a tartaruga. Samurai bolado. Por favor, entrega logo a tartaruga pra ele não machucar a gente. Eu não acredito. Está querendo bancar o herói. Isso é uma grande besteira. É melhor entregar a tartaruga sem reclamar. Não seja bobo, entrega a tartaruga e vamos embora. Não, eu nunca vou entregar a tartaruga. Você ficou maluco, ué? Só amassar esse Samurai maluco aí, mano. É, gente, sem spoiler aí no chat, mano. Já vou ter spoiler dos títulos, né? O pior é que não tem nem como esquivar do título. Porque está dublado. O One Piece, eu olho pro lado e acabou. Falando Japão, não estendi nada. Oi! Que pressa, Goku! Vamos embora! Agora será o seu fim! Oi! Ó a pose, filho. Ó, mudou. Sensoradinho. Eu acho, né? Porque ele ficou contra a voz. Se eles não dublaram o grito. Bom, turma, vamos indo. Eu acho que só não dublou o grito mesmo. Tá esperto, tartaruga. No Beryn M's não tem a legenda na censura, né? É triste, mano. Tá legal. Vamos embora. Tá legal. Que barulho é esse? Chegamos. O que que é isso? Puxa! Como é grande! É incrível como! Primeira vez que ele tá vendo, né? Ai, nós conseguimos. Finalmente chegamos. O que é isso? Teve um maluquinho ali? Deixa eu voltar. Nossa, aí é foda. Aí complica. Que parte que tinha o easter egg? Não vou achar, né? Ou é... Sei lá, depois eu vejo. Puxa! Como é grande! É incrível como! Ai, nós conseguimos! Finalmente chegamos no mar. Eu estou em casa! Viu? A gente prometeu te trazer. O que achou, Goku? Ai, é mais bonito do que eu pensei. É lindo, não é? É tipo um shingeki, mano. Quando estão vendo o mar. Ele vai dar a nuvem? Imagina ele dar a nuvem, velho. O limão é rapidão. Bem que eu podia ter trazido o meu biquinho. Essa água está uma delícia. Ai, o que é isso? Essa água tem gosto horrível. Ah, ele tomou água. O cavalo. Ixi, está conquistando os lugares. Qual é isso? Alteza! Excelência! E aí, encontraram a esfera? Não, senhor. Houve um pequeno problema com a informação que recebemos, Excelência. Uau! Bom, é que nós tivemos que enfrentar um enorme bando de lobos ferozes. Nós nos perdemos. O Astagoff, nunca vi, mano. Isso é umas coisas perdidas, assim. Eu vi episódios soltos na do lobo. Tem uns spoilers soltos. Como tem uma esfera, nem que seja a última coisa que faça. Vamos! Sim, senhor! Essa parte não tem no mangá? Como é o que disse? Onde fica? Muito bem. É, vamos ver essas paradas de filler, né? Tem muito filler? Pode de boa. Sim, senhor. Sim, senhor. Imperador, vai vir com a gente pra pegar a esfera? Mas é claro, não se pode confiar em nenhum de vocês. Ergon Boy da Toei, tem enrolação, mas não tanto filler. Ah, igual a One Piece, né? Tem filler canônico? Mas como que eu sei que é filler canônico, mano? Este avião é muito apertado. É que é pra duas pessoas. É, veio uma a mais, né? O que disse? Quer dizer, que bom que veio. Que bom que veio. É o Mask Kami. Pô, o Mask Kami tem costas de tartaruga, véi. Ó a careca brilhando. Como vai, senhor? Olá, garotos, como vão? Tudo bem, muito prazer. E roupa bonita. Agradeço a ajuda que deram a minha catariga. Que roupa bonita. Foi um prazer, senhor. Ah, a tartaruga é dele. O tubulador dele morreu, mano. Esse tubulador é o maior clássico, velho. F, mano. Eu trouxe um presente pra você como prova do meu agradecimento. Um presente? Vem, ave secular. A ave secular? É, vou do Jekishan, né? É verdade. Esse tubulador é muito bom, mano. Pô, maior sede. É uma ave que não morre nunca. Foi japonês? Fique-se, mestre. Mas tenho a impressão de que essa ave morreu no ano passado. Tem razão. Esqueci desse pequeno detalhe. Não precisa nos dar nada. Não vai ser fácil. Eu queria dar a ave pra vocês. Ah, já sei o que posso dar. Venha logo, nuvem voadora. Ah, ele chama e ela vem. Vem a mim, nuvem voadora. Como que ele arranjou uma nuvem voadora? Viu? O que eu disse? Aí vem ela. É verdade, ela tá voando. Não tema, essa nuvem é a maior maravilha do mundo. E se a gente come com o quê? Tenha paciência, tudo o que eu tenho. A gente come. E como essa nuvem funciona? Se conseguir subir nessa nuvem, vai poder voar pra onde quiser. Mas se essa nuvem é tão especial, por que não a quer? O que ela tem de errado? Não tem nada de errado com ela. Ei, eu gostaria de tentar, posso? Vai em frente, garotinho. Mas precisa me ouvir com muita atenção antes de tentar viajar nos céus com essa nuvem. Só poderá voar nela se você for bom e tiver coração puro. Puxa! E agora, garotinho, eu vou mostrar como você faz. É em frente! Ixi, ele não consegue. O senhor já sabia. Do que está falando? Deixa eu tentar. O que você faz? Eu subi, eu subi, viva! Consegui, consegui! Puxa vida, eu fiquei sem minha nuvem! Ele não conseguiu nenhum! Eu subi, viva! Eu subi, viva! Essa ilhazinha é clássica, mano. Casinha do Mestre Cameron. O senhor manda! O senhor manda! Telegrama! Oxê! Casa do Kami. Que bom! A casa está vazia! E por que a gente não entra pela janela, meu amo? Esperem! Que sorte! Acontece que eu tenho uma chave mestra que eu guardei para se um dia eu precisasse. Se hoje é esse dia... Ah, está aqui... Não. Ah, está aqui. Podíamos quebrar o vidro. Mas eu prefiro usar a cabeça. Muito bem. Está aberta. É... Parece estranho. Por que será que fechou com a chave, meu amo? A porta estava aberta, senhor. ele é careca igual eu né olha aí ó da hora que eu tô na nuvenzinha mano essa nuvem é fantástica senhor obrigado de nada estou vendo que já é um piloto experiente eu tenho uma perguntinha eu também posso ter uma diga tartaruga essa jovenzinha também te ajudou não sou garoto estica aguentou eu te dei para bebê sinto muito mas só tem uma nuvem voadora mas eu também podia te dar alguma coisa mágica ó 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 eu acho que é melhor voltar para casa a faça silêncio estou tentando confortar essa garota e você não está ajudando em nada não precisa gritar assim eu sou muito sensível a mãe é sensível meu deus do céu que isso ai meu deus do céu ixi mano tô com que tirou o bagulho né véi ah mas pelo amor de o que é uma coisa mágica sim é uma ótima ideia mas vamos pensar que tal eu não posso dar isso quem sabe não só existe uma dessas e olha três primeira três três quatro cinco porque a outra da boa mano não lembro ela mostrou esqueci e lindo e brilhante e camida logo este colar tudo bem tem certeza que quer essa esfera eu encontrei no fundo do mar muito muito tempo ele não sabe então que são as esferas do dragão é o mais que câmera o pai dos taradão né o pai do girar e olha com cuidado este colar eu acho que vai juntar no primeiro arco já não tenho certeza que quero dá-la faz tanto tempo que até eu não sabia que era valiosa ah eu acho que não tem legenda falou agora de novo mas tava assim legenda eu acho que não tem estado bem né adeus muito obrigado por tudo se pudéssemos vender todas as nossas experiências pelo que nos custaram seríamos todos milionários bom quando a gente já tiver dispensado vamos para casa de volta na casa boa ideia e depois vamos atrás da próxima espera e essa aventura está cada vez melhor e agora ela percebeu tem nem como mano bem tem nome주 a sua feita e é isso é é isso é isso que você está esperando hoje eu vou te vomitar e então meu filho com o lado aí ah stacked ok ao casa ok Eu não tenho nada de me enxergar. 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 O que é isso? Puxou a metralhadora? O que é isso, mano? Como assim, velho? Tem metralhadora no negócio? Puxou do nada a Sub. Submarino... Prrrrr. Querido Imperador, meu amor. Não encontrei nada. Onde pode estar? Mano, tem tudo em Dragon Ball? Tem metralhadora, mano. Como assim? Sabe o que tinha metralhadora, não? Avião, jacaré de óculos, dinossauro, pterodátil. Tem metralhadora. Caso em cápsula. Ó, Lacoste, filho. Mas por que vocês sonharam essa cena do jacaré? Não entendi, não. O que aconteceu, amigos? Eu quero a esfera do dragão. Diga onde está? A esfera. É isso mesmo, a esfera. Não se atreva a mentir pra nós. Que esfera? Ah, sim. Acabei de dar pra aquela garota bonita só alguns minutos. Não minta. É verdade. Eu tinha aquela esfera há anos, mas quando vi como deixou a garota feliz, eu não pude evitar e dei a ela. Ah, de tirar a pele. Porque é pesado, né? Fala logo, onde eles estão? Não sei. Faz uns minutos que nos despedimos na praia. Vocês ouviram? Venham, sigam-me. Sim, eu vou. Sim, senhor. Vamos, faça a transformação. Mano, eu tô achando muito legal assistir dragão bom, véi. Tô achando muito da hora. Qualquer coisa contanto que saiam da minha ilha. Ah, não. Vamos, fiquem prontos. Ele vai ajudar. Tudo bem. Mas que camisa não realpina os caras ali, ó. Prontinho. Ixi. Ixi. Merece isso e muito mais por serem ambiciosos. Mas que pena, era um belo avião. Meu amo. Acho que a gente devia transformar de novo em avião. Cala essa boca. Sim. Vai afundar o negócio. Ah, isso é que eu chamo de levantar uma casa. Também me surpreendi na primeira vez que vi. Acho que a nuvem dourada é mais rápida do que a moto. Mas só gente boa e pura pode voar nela. Do que está falando? Eu sou uma pessoa excelente, não acredita não? Tá legal, então tenta. Não conseguiu. Sinto muito. Ai, mas que nuvenzinha, mas sem graça. E daí, eu não queria subir nela mesmo. Ah, na real, eu lembro que tem umas censuras no Z também. Eu já vi umas imagens assim, de pessoa comparando. Você que está muito depressa. Tipo, de sangue? De braço? Não tem uns bagulho assim? Fica quieto e pilota essa droga. Eles falaram que não tinha, mas eu acho que tem, mano. Ou era do Dragon Ball Kai? Ah, é no Kai. Que é o... Eles fizeram tipo uma versão remasterizada, né? Goku e Bulma continuam à procura das sete esferas do dragão. Já acabou. Caramba, mano. A gente vai se maratonar todos os episódios em um dia, mano. Que isso? O bagulho está muito foda. Doce. Tchau, tchau